Fala galera do canal, mais um vídeo começando aqui. É muito fofinho, né? Pois é, muito fofinho. Fala galerinha do meu canal, vamos voltar Minecraft hoje. Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e agora eu começando porque Falcão e Enzo estão chateados ainda da semana passada e têm perdido os pênaltis. Ah, foi mesmo? Nossa! Ah, everybody! Esse perdeu pra quem? O que aconteceu? Pra vocês, pra vocês. É que o Flamarão fez a parte dele, a gente tinha quatro, três pênaltis pra fazer, um eu e o Enzo deixamos o Flá na mão. Nada como um dia apas o outro, né Enzo? Nada como um dia apas o outro, uma derrota pra em seguida embalar. Enzo, suas considerações diante do seu pai que mais uma vez você falhou? Não, mas ele tá... Não, 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 eu não quero polvoar intriga dentro da família, aliás eu prezo, aliás eu prezo e respeito muito o amor entre a família. Algum comentário? Assumo todos os meus erros aí, né? Não sou moleque, não sou moleque, mas sei que meu companheiro aí também errou, né? Meu companheiro além de pai, companheiro de time aí. Tá tirando o seu da reta, irmão, justificando o erro dele? Não, eu deixei claro que eu assumo... Não, porque até então as ideias é eu e você aqui. Eu deixei claro que eu assumo meus erros. Ponto. Foi minha primeira frase, só que também deixo claro que meu companheiro também errou. Ele tá fazendo a gente jogar um contra o outro e você tá caindo. É nós três contra os três lá. Você tá justificando o seu erro. BZK, bem-vindo. Igão, bem-vindo. Jucá, bem-vindo. A gente tá muito interessado na semana passada. Vamos fazer um desafio de finalização. Então nós vamos fazer um futsal. Vai carregar, tocar, o outro faz o pivô pro outro e chega batendo, chapando. Três chutes de cada. E depois o BZK deu uma ideia bacana. Nós vamos trocar passes. Um toque cada um. Um toque cada um. Tem até dez toques ou dez segundos? Pode ser dez segundos, né? E aí dentro desse tempo, na trocada de... Escolhe uma hora pra chutar. Escolhe uma hora pra chutar. Fazer no um segundo, no cinco, no sete. Fechou. Quem fizer mais ganha. Fechou. Três, 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 três. E o outro três, 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 três. Fechou. Fechou. Azar dos goleiros. Fechou. Ah, e já aproveita, gente. Se inscreva aqui no canal do BZK, Brasil Kickers. Do Ju Canalha. Estamos pertinho de bater um milhão, galera. Você é o mesmo, né? Você é o mesmo, né? É isso. Tem que bater um milhão. Se você tem que bater um milhão neste vídeo aqui. E se bater um milhão, logo a gente vai ter o desafio da sinuca. Do milhão. Desafio do milhão. Desafio do milhão. Desafio da sinuca do milhão. Desafio da sinuca. Cada bola que você matar... Valeu um milhão de reais. Cada bola que você matar, será uma camisa minha que eu mais amo, que eu vou doar para os inscritos. E cada bola que você matar, eu vou doar um tênis da Topper pra alguém que tá precisando. Excelente! Mas tem que bater um milhão, senão não adianta nada. Tem que bater um milhão. Talvez pra esse jogo, esse desafio e essa premiação acontecer. E quem sabe, vem pra eles, né? Às vezes o cara te ajuda, se inscreve e um sorteio pode ir pro cara. E o da sinuca, se eu te ganhar, bater na sua cara, te amassar, eu vou fazer a sua barba na hora. Ah, não precisa tanto. Eu dou a minha padaria. Eu sou da aposta. Você vai? Eu sou da... Ô Vise, liga pra uma empresa de barbeação pra nós acharmos uma parceria legal porque... Barbeação. Então vamos? Vamos estudar essa proposta? Vamos estudar essa proposta. Vamos estudar essa proposta? No final eu dou... Até o fim do vídeo eu dou o veredito. Primeira nós começamos e a segunda você... Ele dá as camisas que ele ama, mas cortar a barba ele tem, né? Ele dá até a padaria. Ó, deu o drible, deu o come. Preparou? Olávio Bilares! It's your week tonight! Ai! Quase. Foi bem melhor que o Falcão sobre o meu filho. Então tá bom. Fala pra vocês, hein? Nossa, ele deu um come! Ah, Igor! É o melhor goleiro do YouTube. E muitos dizem que não tem carizzo, né? Mano, Igor, isso é melhor que o Buffon, mano. É a moral. Você é melhor que o Buffon. Você pode gostar do meu trabalho dele, mas isso é um exagero. Mano, ele é melhor que o Buffon, eu nunca vi. It's in on it! Eu tô protegendo aqui, ó. Ninguém ainda nem. Olha que eu tirei o lado que você falou, eu fui pra lá. Eu errei o gol, hein, Marion? Te peguei nessa. Só um chute. Opa, tá tudo bem aí, né, gente? Minha mãe tá lá, velho. É nada. Não é possível. Sua mãe tá lá? Ô, tia! Ele disse que ama você! Lembrando, gente, a gente falou que ia ser 3x3, ia ser muito chute. Então eu vou ser 3x3 aqui e 3x3 no outro, certo? Porque eu achei que ia ser mais rápido, mas não é. Então vai! 1x0 pra nós, Juquinha. Juquinha tá. Pra direita, Juquinha. Vai! Vai! Ô, meu jovão, meu time, precisa acertar o quadradinho. Vai! É sério? Você vai formar ou... Vai pegar? Isso! Pegamos o ponto fraco dele. 2x0. Hoje não tem pra eles. Se eu soubesse que era fácil assim, eu fazia no pênalti, mano. É bonito. Ele é muito bom, velho. E não é o que nós temos hoje. Ótimo, não. Nossa! Literalmente, a sorte realmente mudou de lado. Então, infelizmente, a sorte... Ô, rei, a sorte tá com vocês. Tinha que valer dois pontos. Por isso que eu não quis. Por isso que ele não aceitou. Por isso que ele não quis. Porque ele sabia o destino que poderia acontecer. Pra que eu dou mole? Pra que eu dou mole pra eles? Não faço isso. Vai, Juca! Ae, Fla! Vai, 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 vai! Enzo, aqui ou aqui? Aqui? Então vai. Vamos abrir 3x0, vai. Igor, espera! Espera, Igor, espera! Ah, essa aí foi uma excelente defesa. Isso, Enzo! Chup! Como é que é que é? Chega batendo. Ih, calma aí que eu tô fazendo Juca. Ah, tá, beleza. Desculpa aí. Mas nós não ganhamos ainda, cara. Não fica tirando o ônibus. Ah, não, acabou? Já tem o outro. Ah, tá, achei que tinha acabado. Ó o golaço, ó o golaço, ó o golaço, ó o golaço. O véio também aguenta. Pois é, cara. Se a gente, se eu chuto certinho, tava 3x3. Seguinte, 3x1, agora é aquele lá. Tá 3x2 que eu encaixei a sua. Nossa senhora, eu falei que eu não aceitava? Porque eu já tava consciente que eu ia dar acabado. E eu sabia que se você pegasse ia ser encaixando. Eu acho que é ali que eu me entreguei que eu ia acabar. Agora, toque, 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 a hora que vocês decidirem, vocês chutam e nessa vocês começam. Três chutes cada um, 3x1 pra nós. Até 10 toques, Juca, vocês escolhem. Se chuta no segundo, no oitavo, não importa. Passou de 10 toques e perdeu. Mais um. Boa, Flá! Enzo, se a gente abrir 4x1, fica ruim pra eles, hein? Dois, três. Boa, Igor! Aí, Igor, estamos vivos! Vai! Boa, Flá! Agora, hein? Dois, três, quatro, cinco, cinco, cinco! Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ah, e a caixa! Ah, que que é isso? Como é que toma um frango num chute, meu? Ai, desculpa! Te dei um pisão e ali tomou um frangão. A galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha bota ovo e o galo carijó. Vocês têm três chutes, nós dois, e tá 3x2 o jogo, certo? 3x2. Se vocês errarem, a gente empata no próximo. Então vai. O Enzo não vai chutar. Dois, três, quatro, é agora! Cinco, é agora! Seis, é agora! Fora, fora! O Enzo não vai chutar, hein? Dois, três! Ei! Vale rebote, vale rebote! Ei, garotinho do meu Brasil! Fez bem, fez certo, fez certo! Eu achei que ele ia pra lá! Ah, mas você fez certo, você tirou! Um, dois, três, quatro! Peguei, deixa eu fazer uma consideração da hora aqui. Pô, que defesaça, irmão! Pô, na moral, abre a asinha, abre a asinha de playboy! Pô, que defesaça! Ai, caralho! Caiu, doido, ele pôr em cima de mim, mano! Enzo, se a gente fizer, abrimos dois, certo? Quem será que vai chutar? Aqui, chutar. Vai, 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 vai! Um, dois! É o melhor goleiro do YouTube! Não tem ideia! Irmão, você tá salvando o nosso time! Vocês têm mais dois chutes? Se vocês errarem esse, vocês só podem empatar! Vai que agora vai dar certo, vai dar certo, agora vai dar certo! Dois, três, agora vai dar certo! Boa, Fla! Falei pra ele que jogou da arrumadinha pra eu ir chutar na primeira. Tá tentando te motivar, viu, querido? Beleza! Porque é o que você mais tá precisando nesse vídeo aqui. O Enzo que vai chutar! O Enzo que vai chutar! Um! Ih! Ih! Caiu o esquema! Um! Dois! Três! Quatro! Chutou! Isso! Eu falei que um eu ia fazer! E chutei de trás ainda! Cadê os caras grandão agora? Nós perdemos semana passada porque a gente deu mole! Eu não perco pra esses cidadões! BZK, ele está triste! Ele está na mesma sensação que eu estava semana passada, ele está nessa sensação agora e a sensação que ele vai estar na sinuca! Principalmente quando eu arrancar a pinça! Sinuba-bicha? Sinuba-bicha? Vai ser na pinça! Pinça! Vai ser na pinça! Tem alguma maldade que eu tenho que pegar? Quer que está alguma dívida? Uma vez no Marrocos o Falcão viu uma barba de sangue, né? Aí ele quer fazer o momento! E foi feito pra pinça! E vai ser contigo! É verdade! Não, não é? Não, não é? Não, não pode desistir pra auto-sofeira! Foi lá no auto-sofeira! Igor, faça as suas considerações! Ah, eu considero que foi um grande desafio! Grandes pessoas, grandes personalidades! E se inscreve no canal Brasil Kickers! Se inscreve no canal do Gil Canália, por favor! Um milhão! Um milhão! Estamos muito perto de bater um milhão e eu gostaria de fazer só uma consideração aqui sobre aquela fita do desafio da sinuca. Vou propor pra você o seguinte aqui, na moral, primeiro eu quero te desafiar na minha quebrada. Na minha mesa! Vai ser um prazer receber você lá na missionária. E aí se eu perder o desafio pra você, você escolhe qual é o tipo de desafio, tá? No meu canal. Você escolhe qual o desafio que vai ser no meu canal. Se eu perder, eu aceito o desafio da sinuca atirar na base. Mas você já tá jogando da sinuca pra frente? Eu tô sentindo que você tá meio sem confiança. Não, dá uma postergada, né irmão? Joga mais pra frente. É, entendeu? É que você tá me postando muito no stories lá. Toda hora, Gil Canária, sinuca. Gil Canária, sinuca. E eu tô aqui, já que você quer, eu tô te chamando pra ir. Você tá jogando pra frente. Ih, eu senti uma leve pipocadinha assim de leve, Gil Canária. Então vamos fazer o seguinte. Foi no começo do vídeo que você aceitou da barra. Não, Leão, se liga, Leão. Se liga nessa ideia. Assim que eu bater um milhão, o desafio tá feito. Então fechou. Fechou, Fla? Você foi muito bem nos dois desafios. Semana passada. Fla, um dos melhores. Eu e o Enzo pedimos desculpa pra você. Porque semana passada você foi muito bem. E hoje nós fomos equilibrados, fomos bem e ganhamos. Os três foram bem. Não, os dois goleiros foram muito bem. Os dois goleiros foram muito bem. Vocês ganharam esse desafio. Ganhamos o outro desafio. Galera, deixa o seu like. Se inscreve no canal porque, na moral, rei, do mesmo jeito, revanche em breve. Não, isso tá feito. Tá um a um, tem que ter revanche. Ah, e vai ter vídeo com eles no Brasil Kickers. Se liga. Ih, a gente já vai fazer alguma coisa. Fala, Marion e Enzo, por favor, encerre. Agradece os nossos convidados e até o próximo. Legal, muito obrigado. Vai ser horrível. Porque o Vise falou comigo. Não, o Vise falou comigo e você falou. Eu falei, deve estar pisando mesmo. Mas o próximo desafio, revanche, vai ser aqui na PlayBall? Vai ser aqui. Você que não pode vir agora assistir aqui na Nicolas Buer 66, que é o endereço da PlayBall.ie aqui, você não pode vir assistir o desafio, mas assiste no canal do YouTube do Falcão. Já se inscreve ali, deixa o seu like. Mas se quiser vir jogar bola aqui, o link tá na descrição, certo? E já agradecer o PlayBall pela parceria de sempre. Valeu, gente. Até a próxima. Fui. Quem tá aí, não é? Aí, agora, gente. E se inscreve. E aí, paixão.